Uau! Olha nós juntinhos novamente, me sentindo a obrigação de acordar cedo para deixar para vocês aqui, antes de ir para o meu trabalho, técnicas corretas de alfabetização. Quer saber como fazer seus alunos avançarem utilizando técnicas sem aquele conteúdo cansativo e tradicional? De acordo com o levantamento de pesquisas nacional por domicílio, o SESI nos mostra que mais de 10 milhões de brasileiros são analfabetos. E essa pesquisa foi feita em 2019 e esse número só vem crescendo. O que é que você, professor, pode fazer para que mude esse número? Uma dica é fazer com que as aulas sejam com muita ludicidade, praticidade e adaptar o seu aluno, adaptar o seu conteúdo, as necessidades da comunidade. E para isso é preciso fazer uma leve pesquisa. E é para isso que eu estou aqui, para te mostrar como tem dado certo comigo e gerado bastante resultado. Antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Eliana, gosto de ser chamada de Proeli e quero te levar a desmisticar a BNCC, levando conteúdos práticos, inovadores e necessários para o seu aluno avançar. Vou mostrar para você um kit que tem dado certo, que eu tenho retirado bastante coisa sobre alfabetização. Esse de Emília Ferreiro, alfabetização em processo e o outro é esse, reflexões sobre alfabetização. Aqui fala tudo sobre a escrita, a Emília Ferreiro também explica sobre a sondagem e esse livro é rico em orientações. Você, professor, deve estar sempre inovando. Estudar nunca é demais, certo? E Emília Ferreiro é a maior alfabetizadora que revolucionou esse país e mudou o estilo da alfabetização. Esse livro nos conta que no Brasil, em 1999, foi uma mudança e foi uma revolução na alfabetização. Uma forma de conceber a escrita. Para compreender o que a escrita representa e aprender por meio dela. Entender como as crianças aprendem e reconceitualizar o objeto de conhecimento. Nesse caso, a língua escrita é fundamental para os pequenos assumirem o processo de aprendizagem. O que cabe a ele se a criança constrói o conhecimento no processo de escrita? Essa mudança foi estruturante para novas reflexões didáticas do ensino e da prática. O desafio do profissional da educação, ou seja, o professor, é planejar situações didáticas, coloque a língua na sua função comunicativa e que os alunos possam atribuir mais sentido às tarefas propostas. De acordo com Bélia Lêner, o conhecimento didático da alfabetização é o resultado do estudo sistemático das interações produzidas entre o professor. Hoje sabemos que, para contribuirmos para a qualidade da aprendizagem das crianças, é importante nos debruçarmos sobre interações produzidas entre professor e aluno e o objeto de conhecimento. Quer dizer, conhecer o processo de aprendizagem dos alunos sobre a língua escrita e também conhecer a língua escrita e as práticas sociais de leitura e escrita. E mais, conhecer e compreender cada vez mais as melhores condições didáticas que incidem sobre a aprendizagem. Isso significa que essas ações, elas aparecem, por exemplo, na seleção dos materiais, na forma de agrupar a turma, nas perguntas feitas pelos professores, etc, etc e tal. Não posso deixar de destacar aqui a importância do planejamento diante de algumas intervenções. É bom que você, professor, sempre prepare a sua aula e tenha ideia de algumas perguntas. Imagine se surgir algumas perguntas ali. É bom que você estude, para que quando o teu aluno te fizer uma pergunta, você não gagueja e também não diga que vai pesquisar. Você saiba responder. Mas se você não tiver resposta, não tenha vergonha de falar, eu vou pesquisar e depois vou trazer para você. Ao fazer isso, antecipamos as melhores condições didáticas, incluindo todas as possibilidades de intervenções. Os agrupamentos produtivos têm dado muito resultado. O que é agrupamento produtivo? É você colocar um aluno de uma hipótese que vai ajudar o outro na outra hipótese. Por exemplo, o silábico alfabético com o alfabético, certo? Ou o pré-silábico com o silábico com o valor, que ele tem algo a mais para compartilhar com o outro. Você pode alfabetizar cantando, certo? E aqui tem uma aula que eu preparei hoje para a minha turminha de reforço. Estou deixando aqui o meu plano de aula para vocês fazerem aí. E vou mostrar só um pedacinho que eu fiz com as crianças, né? Aqui eu escolhi só o trecho de uma cantiga. Você pode escolher qualquer uma. Pode ver aí, deu print para você pegar o que você vai fazer na aula, tá? Eu pensei também na ciranda-cirandinha. E aqui, como eu quis fazer uma pequena, eu fiz essa daí. Então, na ciranda-cirandinha, eu coloquei aqui da palavra anel, porque eu pensei também em ciranda-cirandinha. Mas aí você escolhe as palavras e vai sempre perguntar à criança onde está a palavra, com qual letra começa, com qual letra termina. Pedir para ela ler, perguntar a diferença de uma palavra para a outra. E assim você está fazendo a criança refletir sobre o sistema de escrita. No final, eu fiz uma brincadeira. E ela tipo a doleta. E as crianças gostam de coisa diferente. Começa. Um. E uma palavra na cabeça de um robô. Ela me curva, ela me curva, ela me curva. Tá, isso. Agora sim, ficou a palavra boneca. Ficou a palavra boneca, né? Uhum. Pode escrever aí. Quantos tem aí? Uma, duas, três, quatro. Quatro palavras. Qual foi essa última que você formou agora? Bala. Muito bem. Pode registrar aqui também, tá? Bom pessoal, já está dando o meu horário. Eu preciso agilizar. Estou falando hoje sobre planejamento e sobre aula lúdica. E nós vamos dar continuidade no próximo vídeo. Eu acredito que teremos aqui uma sessão de seis vídeos sobre esse assunto. E hoje só estamos dando início, certo? Então, espero que você tenha notado aí algumas coisas. Pode deixar aí embaixo aí algumas perguntas, algumas dúvidas. E vamos dar continuidade na próxima aula. Vamos continuar falando sobre planejamento. E vamos dar continuidade.